Fala, galera! Bem-vindo mais uma vez ao canal Louco por Leilões. Chega mais, chega mais! Gladys, onde que você tá? Conta pra nós o que que você vai mostrar hoje. Onde que eu tô? João Emílio Leiloero. Galera, ó, deixa eu apresentar pra vocês. Aqui tá a Rafaela. A Rafaela coordena aqui a parte de pátio, a parte de publicações aí do João Emílio. É isso mesmo? Isso mesmo. Então, eu vim ao João Emílio pra poder fazer uma visita. E aí, ó, vamos aproveitar, deixa a gente filmar. Deixa, deixa eu filmar? Deixa! Então, autorizaram a filmar. Nós estamos aí pra mostrar pra vocês o que que tem disponível nos leilões. Eu falo sempre com a galera, presta atenção. Tem muita oportunidade no leilão. O leilão é um mar de oportunidade. Oportunidade, Rafaela, pra aquela pessoa que às vezes trabalha, por exemplo, um balconista, um cara que trabalha atrás, né, do balcão da farmácia ou do autopeças e tal, e tem lá seu dinheiro, 15 mil, 10 mil, 8 mil, 20 mil. Cara, você consegue fazer uma renda extra comprando carros em leilões. Por quê? Porque acontecem mais de 40, 50, 60 leilões no Brasil todo dia. Todo dia. Aí, imagina o seguinte, por exemplo, vocês têm leilão aqui que dia, geralmente? Às sextas-feiras. Sexta-feira. Se vocês leilão, quantos carros na sexta-feira, geralmente? Geralmente, mais de 200 carros. Mais de 200. Aí, então, numa sexta-feira, só aqui no João Emílio, tem 200 carros. Vamos falar que tem mais 50 leilões, hein, pelo Brasil afora acontecendo. Mas não vamos pegar 200, não. 200 aqui tá bastante. Vamos fazer uma média só de 50? 5x5, 25, nós estamos falando de quanto? 50x50, 2.500 carros. Então, tá bom, só em lotes, hein? Imagina se você vai ou não vai encontrar um lote em um dia que tem 2.500 lotes que vai caber no seu bolso e que vai te dar lucro. Rafaela, eu sempre falo com a turma que o seguinte, pra se ganhar dinheiro no leilão, tem que se estudar o leilão. E o nosso material, sempre, todos os vídeos, a gente procura trazer instrução pra galera. Sim. Tá? Por quê? Porque assim o pessoal vai aprendendo e nós vamos desmistificando o mundo dos leilões. Tem muita gente que pensa, ó, sinceramente, eu vou falar isso aqui, tem gente que não acredita não, mas eu tenho perguntas da seguinte forma. Um carro de leilão, se eu rodar com ele e for parar numa blitz, a polícia vai prender meu carro? Tem gente que não sabe que um carro de leilão, ele pode voltar a rodar normalmente, pessoal. Então, assim, o nosso trabalho é instruir o público o máximo possível. E essa instrução, eu acho que o primeiro passo pra você que quer começar no mundo dos leilões e que não entende, o primeiro passo é você não cair em golpe. Tá? É a primeira coisa que você tem que saber. Não perca seu dinheiro, não dê seu dinheiro pro bandido. E como que acontecem os golpes no mundo dos leilões? Mas acontecem com sites falsos, correto? Qual que é o site oficial do João Emílio? www.joaomilio.com.br Esse .com.br, ele é fundamental pra vocês descartarem 90% dos sites que são falsos. Fala a terminação de alguns que você conhece que são falsos. Eles terminam como? joaomilioleilões.org, joaomilioleiloeiro.br O barra br, o .org, o barra br, é característica de um site falso. Se você ver algum site, igual aqui, joaomilio.com.br, galera, é falso. Ou mesmo qualquer outro. Se vocês viram o .org, sai fora, não cai nessa não que é furado. Conta pra gente rapidinho aqui, que a galera gosta de ver carros, mas a gente não pode perder a oportunidade de instruir. Vamos mostrar cá. Tem BMW, tem Harley Davidson, tem camaro. Ai, menino, ó, tem um camaro branco ali. Ia estar funcionando. Depois nós vamos dar uma acelerada nele, né? Hã? Conta pra gente o seguinte. Já aconteceu aqui de alguém que caiu em site falso e chegou aqui na recepção? Já. Principalmente pessoas idosas. São, é o público mais atingido. Já chegou um senhor aqui que achou que comprou uma BMW por R$ 90 mil. Quando foi ver, não estava aqui o carro. Ele veio procurar, o carro não estava aqui. Obviamente, porque era um carro virtual. E o atrativo do site falso é o preço muito barato do que sairia no leilão normal. Muito mais barato. Deixa eu pegar um gancho aqui. Deixa eu contar um negócio pra vocês. O bom e o barato é inimigo. Eles não andam junto. O bom e o barato, presta atenção. O bom e o barato, eles são inimigos. Na hora que você achar que você está ganhando vantagem demais, você fala, pô, a BMW custa R$ 280 mil, eu estou comprando por R$ 90 mil. Existe isso? Não. Não existe, pessoal. Não tem como. Então, é da mesma forma que o lucro anda junto com o risco. Olha bem. O lucro, pra você ter lucro, você tem que ter um pouco de risco. Se não tiver o risco, não tem lucro. Quem ganha dinheiro é quem assume risco. Agora, no leilão, você tem como calcular esse risco. Por isso que é importante estudar o leilão. Então, nós falamos, como não cair em golpe, correto? Você deu um exemplo de uma pessoa. É importante também a pessoa que puder vir visitar o pátio antes de fazer a compra. Isso é muito importante. Vir na visitação é muito importante. Ver se o pátio existe, se o carro está lá, se está aqui disponível. Você vai, o leilão sendo verdadeiro, vai estar disponível, vai estar aberto a visitação. É só vir que vai estar tudo certo. Agora eu vou pôr você no fogo. Sabe por quê? Eu já vi acontecer, já sei de histórias da seguinte forma. O golpista falou com o cara que o carro existe, mandou o cara ir lá no pátio, correto? O golpista se passou por um vendedor de um leiloeiro, ele se passou por um vendedor de um leiloeiro, o cara veio, visitou e o golpista falou com ele assim, eu tiro o carro antes do leilão para você ir. Eu tiro por fora. Agora, como que a gente elimina esse golpe? Bom, aqui no João Emílio é só você ir diretamente na recepção. A gente não tem vendedores espalhados pelo pátio. Ah, era essa a resposta que eu queria. Não temos. A gente tem a recepção para poder tirar todas as dúvidas e não temos vendedores próximos aos carros. Não temos isso. Galera, 99% dos leiloeiros não fazem venda direta. Não tem vendedor para vender direto. Porque é simples, é só questão de observação. É só observar. Se o leiloeiro existe e existe o leilão o dia tal, por que os vendedores vão fazer venda direta se já tem a ferramenta de vender que é o leilão? Não tem porquê. Não se justifica. Então, qualquer um que entrar em contato com vocês, vocês viram algum anúncio aí, Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii, de leiloeiro ou vendedor de leiloeiro, se passando, fala assim, Não, aqui é carros que sobraram do leilão, que não foram vendidos. Ou então, carros que a gente consegue tirar antes do leilão. Cara, isso é conversa para boi dormir. Estou certo? Sim. E especificamente, nós aqui, a nossa venda é diretamente no site. Não temos WhatsApp, nada disso. Diretamente no site, diretamente por e-mail do nosso financeiro. Não temos terceiros, não temos nada terceirizado. É diretamente no site com o financeiro do João E-Mail. Bacana? Fica a dica aí. Vamos ver a coisa boa? Vou mostrar ali alguns carros que é para você que está começando agora nos leilões e tem uma grana mais curta. 8 mil, 10, 12, 15. Vou mostrar os carros mais populares aí para você iniciar, tá bom? Então, mostra essa nave para nós, só o favor. BMW. Galera, esse carro, um negócio interessante que tem aqui, deixa eu mostrar para vocês. Vem cá. Aqui, na hora que você já puxa, já tem um scanner aqui, um QR Code. Você vem e já seleciona aqui o QR Code. Deixa eu mostrar para a galera aqui. Pronto, já puxou. Na hora que você clica, já vai para o lote. Então, você já consegue, inclusive, dar lança. Tá aí, a BMW, ano dela, valor 100.500. Galera, a tabela desse carro é 152 mil reais, hein? Esse carro está funcionando. Vamos dar uma olhada? Rafael, deixa eu ver o interior aqui. Vamos lá. Agora, eu queria saber de vocês o seguinte. No pátio aqui, essa quantidade de carro, o estoque verticalizado, prateleiras. Depois nós vamos mostrar. Daqui a pouco eu vou mostrar aquele estoque para vocês ali, pessoal. E tem do outro lado também, estoque gigante. Eu queria que você me explicasse para o público quais são as modalidades de leilões que vocês trabalham. Conta para a galera. Temos multimarcas. O que é multimarcas? Multimarcas são carros de várias empresas. Várias empresas, trotistas, clientes, até pessoa física particular. Particular também. Financeira? Financeira. Certo. Pode ser também. Mais o que? Temos a seguradora, a Allianz, a gente tem a PIR e temos a Suhai também. Certo. Temos corpo de bombeiro, trabalhamos com a Força Aérea, com a Marinha. Inclusive, pessoal, vai ter um leilão deles. Engê, como chama? Engeprom, é da Marinha. Engeprom? Engeprom. Engeprom. Isso. É da Marinha, galera. Tem umas caminhonetes lá e uma cor diferente. Eu não sei se vocês sabem, mas carro do Exército, Marinha ou Aeronáutico, que está pintado da cor do Exército, galera. É, mas o preço sobe. Um dia eu participei de um leilão, leilão que ainda nem era digital, não era online, era só presencial. Eu fui num leilão na cidade de Araguari e aí tinha uma carreta, tinha duas carretas. Uma carreta prancha, verde pintado do Exército e uma outra carreta amarela, que é a cor normal, né? De implemento. Mesmo ano, a verde sai o mais caro. Então, assim, quando é pintado, Marinha, Exército e tal, sai mais caro, pessoal. Aquilo é interessante que são pequenos detalhes que mexem com a cabeça da gente lá no fundo, que a gente não sabe o porquê, mas acaba pagando mais caro, às vezes, por causa da cor do produto ou da origem. Tipo assim, não, essa eu comprei do Exército. A outra, todo mundo tem, que é comum, que é amarela, né? Temos também o Tribunal de Justiça, que é o meu carro característico. Eu vi, inclusive, um Gol e parece que um Acúmbia ali também. Tribunal de Justiça. Galera, tem um Acúmbia ali com a Teteia. Teteia. Só passei assim, dei uma olhada, alinhamento das peças. Vou mostrar para vocês, hein? Então, tem aqui Exército, Exército não, Marinha. Exército não, Aeronáutica, Marinha. Galera, está ventando para caramba no Rio de Janeiro hoje, viu? Marinha, Aeronáutica, Bombeiro, Tribunal de Justiça, PRF, Depósito Público. Bacana. Ó, tem para todo gosto. Vamos junto? Vamos mostrar a carro? Então, vamos. Eu falei que ia funcionar essa nave aqui, ó. Deixa eu funcionar. Galera, é bonita, hein? Olha aí. Que nave. A chave está aqui, botãozão, start-stop. Vamos lá. Carro com 84 mil quilômetros rodados, ó. Porta aberta, coloca o cinto. Olha aí. Ó o barulho, ó. É lindo, não é? É lindo, não é? Interior caramelo. Espetáculo. Deixa eu... Pronto, está desligado. A chave está aqui, ó. Pode ser aí, no próximo dono, hein? Pode ser sua. Deixa eu deixar aqui. Vamos ver mais coisas? Vamos. Então, vamos. Nós estamos aqui contigo. Também lindão, hein? Esse é o Hybrid. Galera. Ó. Deixa eu contar um negócio para vocês. Esse carro, inicial, 80 mil reais. É um 2023. Pô, cara. Zero. Praticamente zero. Olha o teto. Olha. Zeradão assim, não precisa ligar, não. Galera. Eu confesso uma coisa. Eu, tá Gladstone? Eu ainda, por morar no interior João Molevade, Minas Gerais, lá não tem uma concessionária caô, diferente dos grandes centros, Rio, São Paulo e tal, eu ainda tenho um pezinho atrás em termos de peça, em termos, na hora que der defeito, como é que eu faço? Eu tenho que guichar o carro, levar para Belo Horizonte, ou levar para uma grande capital, mas é lindo, interior lindo, teto panorâmico lindo, mas eu, para comprar, para usar, eu tenho um pezinho atrás, eu já prefiro aqui o tradicional, sabe, meu Rafaela? Sim, sim, sim. Já prefiro o tradicional. Vamos ver mais o que nós temos? Aí sim, hein? Range Rover. Aqui, aqui, ó, o boy pode escolher, ó, se pega aqui ou se pega aqui, ó. Tem para todo gosto. Não, vamos mostrar uma coisa boa para o boy aqui, ó. Ô, gente. Tudo aí, ó, são carros que estão funcionando, ó. Todos esses carros aqui, ó, são carros aí de multimarcas e o leilão acontece toda sexta-feira, ó. Aí vamos falar do artigo lá e vamos falar daqui, ó. Aqui, galera. Eu tive um anticross preta, lembra que eu mostrei para vocês no vídeo e tal? Mostrei o que eu comprei, o que eu troquei, o que eu fiz, o airbag lateral. E o sonho de quem tem um anticross é ter um Antiguan, tá? Principalmente essa joia. Grava aqui, ó. R-Line. Galera, essa é a 350, é a mais luxo. Uma teteia, mas é um carro que, assim, é difícil falar porque eu sou amante, vocês neném, não é o que eu gosto. Preço dessa joia, tabela FIP, 193 mil, inicial dela, mostra para a galera aí, 35 mil reais. Ela é uma 2019, ela é uma média monta. Eu sempre falei com vocês que o média monta é para quem tem conhecimento, não é para quem está começando no leilão. O média monta é para um cara que já está experiente, ou que ele tem um oficina, ou que aqui tem várias coisas que o cara vai precisar, do lanterneiro, ele vai precisar do eletricista, ele vai precisar do cara que arruma o airbag, ele vai precisar comprar as peças no preço. Então, assim, o média monta, galera, é para pessoas mais experientes, tá bom? Porque senão, você compra, adquire, faz, cara, só tomei ferro, não foi legal e tal. Por isso que nós começamos o vídeo falando que o leilão tem que ser... Estudado. Estudado. Aqui, ó, eu compraria. Eu sou o comprador desse tipo de carro aqui, ó, desse carro em específico. Por quê? Porque eu tenho conhecimento para comprar as peças e é um carro que eu confesso para vocês que é meu sonho. Uma R-Line 2020 branca. Sete lugares. Vou conferir se essa é sete, tá? É o meu sonho. Então, assim, essa aqui pode ser que ela saia do Rio, lá para João Monlevade. Vamos ver, tá? Então, pessoal, estudem o leilão. Capu nós temos que trocar, parar choque, grade também quebrou. Então, tem algumas coisas para serem feitas. Vamos ver o interior? Olha, agora, foi frente desse carro, hein? Olha a lateral. Nada de amassado. Olha a traseira. Cara, é bonita demais. Olha. Olha. Galera, sete lugares. Olha os banquinhos aqui, ó, para a gente puxar, ó. Vou levar. A família toda. Não dá para levar. Eu tenho duas cachorras lá em casa. Ó, deixa eu mostrar aqui o que aconteceu aqui. Vocês viram lá na frente o que ocorreu. E aqui, ó, tá vendo? Airbag lateral e os airbags frontais, ó. Vira aí? Então, assim, comprou o airbag. Galera, eu achava que airbag lateral era caro. Sabe quanto que eu paguei no Duticross? Ó, dentro da concessionária, hein? Se eu contar para vocês, vocês vão falar assim, ah, mentira. Ela fecha sozinha, ó. Olha aí, ó, espera aí, espera aí, ó. Ó, o amortecedor ali. Espera aí, já tem um botãozinho aqui, ó. Olha aí, olha aí, galera. Olha. Eu vou levar lá para a Joma Levade, olha. Meu Deus, R$ 350, ela é a 2.0 turbo. Linda, linda, linda. Olha aí. Eu achava, galera, que o airbag era caro. Não é. Eu paguei, se eu não me engano, R$ 980 nesse airbag aqui, ó. Lateral. Lateral da Duticross. Vocês gostaram? Hã? Espera aí, ó. Vou mostrar isso aqui, ó. Eu fiquei de mostrar. Galera, funciona a boa nova? Deixa eu ver, né? Vamos ver. Rafa, ela é rica, gente. Eu já vi que ela é rica. Sabe por quê? Porque ela entrou dentro do carro. Nossa, Deus do céu. Acelera, Rafa. Vou acelerar. Acelera. Mais. Ei, gente. Show de bola. Ó, ela entrou dentro do carro e ela está por aqui. Ela está procurando botão. É sinal que o carro dela é no start-stop, ó. É no botão, entendeu? Ela não está acostumada com a chave, não. Lindo. Show de bola. Tem coragem? Não. Não? Você gosta de quê? Carro alto. Ah, carro alto. Eu gosto de carro alto. Essa daqui, ó. 369 km rodado. Essa daqui é uma pequena monta. Gladys, mas cadê a monta desse carro? Vem ver. Vamos dar uma volta aqui, ó. Olha os pneus. Zero. Vem ver. Olha aqui. O carro todo é zero, galera. Todo, todo, todo. Não tem um arranhão. Ó. E tem gente... Galera, o vento está demais. E tem gente que acha que no leilão só tem coisa ruim. Só tem poca areia. É porque não visita, pátio. Não visita. Tem que visitar. Não adianta só olhar no site, não. Não lê o edital. Por quê? Porque no edital, eu falo que o seguinte. O edital é a lei. Cada leilão tem uma lei. Não é cada leiloeiro, não, tá? Cada leilão tem uma lei. O leilão daqui tem três, quatro, cinco, seis modalidades. Cada leilão vai ter a sua lei, que é o edital daquele leilão específico. O edital do Multimarcas é diferente do edital da Allianz, que é diferente do edital da FAB, que é diferente do edital do TJ, que é diferente do edital da Marinha. Então, tem que estudar o leilão. Aí, acha uma joia dessa aqui. Esse carro é zero, 369 km rodado. Esse carro teve um problema no câmbio. Parece que passou uma pedra ou alguma coisa e danificou o câmbio. E aí, o carro veio parar no leilão. Mas olha que joia. Vem ver o valor de tabela desse carro. Mostra o interior, enquanto eu mostro para a galera a tabela. Olha aí. Esse carro é uma 2019-2020, tabela 166 mil. Ela está inicial por 50 mil reais. Uma Triton GLS automática. Está linda ou não está? E ela é um branco pérola, galera. Olha, não é aquela GL branca de mineração não, está vendo? É um branco perolizado. Vamos dar um tchau, pessoal? Vamos. Um abraço para vocês. Muito obrigado. Pede a galera para curtir o vídeo. Curtam os vídeos do GLS e venham conhecer nossos leilões. Não esqueçam de participar e acessar o nosso site oficial, que é www.joaumilio.com.br. Vem fazer bom negócio. Que dia que é o leilão? Sexta, às sextas-feiras. Sexta-feira. E a pessoa que quer participar, quer visitar, ela visita na quinta ou visita na sexta? No mesmo dia do leilão, antes de começar o pregão. Viu, galera? Então, vem, visita, participa. O auditório está ali, participa. Me conta uma coisa. Quantos dias para liberar um carro? Tipo assim, eu participei do leilão hoje, eu vim, gostei. A Tiguan, por exemplo, vou levar, vou pôr no bolso, embala para mim, vou levar, gostei, paguei, fiz o Pix. Com quantos dias? No mesmo dia. Pagou, levou. No mesmo dia? No mesmo dia. Então tá bom. Galera, um abraço para vocês. Você que é da região metropolitana do Rio, ou mesmo de outro estado, viu no site, interessou em algum lote, vem visitar, não compra sem ver não, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe. Muito obrigado.